Isso aí, cês tão curtindo o Diego Rodrigues, ao vivo, repertório novo Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o dia inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane, eu vou pegar também Suas amigas falciane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane, eu vou pegar também Suas amigas falciane, eu vou pegar também Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciam, eu vou pegar também Suas amigas falciam, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciãs, eu vou pegar também Suas amigas falciãs, eu vou pegar também Cedigo Rodrigues, repertório novo Vai, ó Rosão Em nome de DJ Jeff, eu sou a marca do Niguilson gravando tudo Vai, ó Rosão Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Leia com atenção, eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber onde que eu venho morrer Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o no mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua bomba, eu só te trocaria Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Leia com atenção, eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber onde que eu venho morrer Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, não é o pesadelo Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o no mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua bomba Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com o outro Menos eu mesmo, como eu nunca Foi beijando outras boas, não pode dizer isso Eu volto a contar Vou agir feito louco, te amo demais Eu não vou se agotar Só eu sei como é difícil Tô arrastando, eu te viro já Ouvindo o zonão e rezar, nunca vou se alivar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Eu controlo meu coração, cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo uma sacada, a gente se acaba É só você me chamar Pego meu carro, colo uma sacada, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Pego meu carro, colo uma sacada, a gente se acaba Quem me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com o outro Menos eu mesmo, como eu nunca Foi beijando outras boas, as vozes de mim Se eu não te contar Vou agir feito louco, te amo demais Eu não vou se voltar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o zonão e rezar, nunca vou se alivar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Eu controlo meu coração, cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo uma sacada, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo e me pergunto O dia já passa É só você me chamar Pego meu carro, colo uma sacada, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo e me pergunto O dia já passa É só você me chamar É só você me chamar É só você me chamar Vou me dar um tempo É ajeitar a minha confusão Vou recitar as suas ligações Esperando aqui nesse sofá Quantas horas pra te encontrar O café esquia, o cigarro acaba O sentimento nasce, mas ele acaba O tempo vai passando E o vento leva todo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Ajeitar as minhas confusões E ensinar as suas ligações Tô perto do tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café espinha, o cigarro acaba O sentimento nasce, mas ele acaba O tempo vai passando E o vento leva todo E aí Não duvide nunca que eu amo você Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Não precisa me acompanhar E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Essa aqui é pra beber Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Te ver de mão d'alas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desarmou Foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Nem muito menos Te ver de mão d'alas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desarmou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Simbora meu Ceará E Cetinho Rodrigues ao vivo Gravando tudo Jocas e Edson Jefferson Paredinha chega GM Cetinho Rodrigues ao vivo Meu Ceará Bora Jocas e Edson Jefferson É só a marca do negócio Eu sou meu avanto Você morava no meu coração O tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vá morar no beco da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave está em suas mãos O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no meu coração Vai morar no beco da recepção E você foi na minha vida E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Simbora, DJ Jeff, essa marca do meu sol Olha, DJ Jeff, essa marca do meu sol E você foi na minha vida Olha, DJ Jeff, essa marca do meu sol Olha, DJ Jeff, essa marca do meu sol Olha, DJ Jeff, essa marca do meu sol Vai morar no beco da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Sucesso de avião Forte sucesso Repertório novo Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Eu disse Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Fora de sucesso! A vida é feita de escolhas e você escolhe ou se aventura Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é um ano, mas duas é três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor virar um pesadelo Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me der o que você mandou eu A vida é feita de escolhas e você escolhe ou se aventura Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é um ano, mas duas é três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor virar um pesadelo Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me der o que você mandou eu Se é Diego Rodrigues ao vivo no Araripe Vamo junto Se é Diego Rodrigues ao vivo, repertório novo Bora DJ Jefferson Vamo junto Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Nesse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai, porra Tchau Uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te passo mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Nesse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Santinho Rodrigues, eu vi Vai, pau, vazão Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que exige em bagunçar minha mente Vai passando o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado A citar essa situação é uma forma de amor Mas não preciso que você me faça só mais um favor Oh, 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 oh Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Avelino carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava Avelino carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Mas aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Avelino carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Avelino carinhoso é mais difícil de esquecer Se bora de repertório novo Se é Diego Rodrigues ao vivo no Ararim Vá! DJ Jeff, eu sou o Bacarã e o Songa Vamo tudo! Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu pato de milha com qualquer carrão Pagar a volta, a história também tem a cela Os atentos perguntam, dizem que sempre dela Mas quando eu pensei na quejada e derruba a dor Desejo tudo e deixo tudo e dá depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta o meu beijão na pista Se eu não pago, tava louca Manda boi, manda boi Ação do couro, o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vivo e se o arroba o meu cavalo tá Eu disse, manda boi, manda boi Ação do couro, o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vivo e se o arroba o meu cavalo tá deixado Sérgio Rodrigues Repertório novo Vai! Grame de paredinha, change Vai, torna A da presa nem desistir da minha provisão Trocar o meu pato de milha com qualquer carrão Pagar a volta, a história também tem a cela Os atentos me muda, desistindo sem lhe dela Mas quando eu fiz em baquejada e derruba, foi Desejo tudo e eu julgo tudo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta o meu beijão na pista Se eu não pago, tava louca Manda boi, manda boi Ação do couro, o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vivo e se o arroba o meu cavalo tá Eu disse, manda boi, manda boi O baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vivo e se o arroba o meu cavalo tá testado Vai! Balança! Vai, torrozão! Se é Diego Rodrigues ao vivo no meu Ceará Bota o sucesso, se é Diego Rodrigues ao vivo no meu Ceará Repertor novo Bota o sucesso, se é Diego Rodrigues ao vivo no meu cavalo tá testado Desce rebola meu souso e pira meu língua eu te pego de jeito Você começa a ir rezando contigo Taca, 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 taca Desce rebola meu souso e pira meu língua eu te pego de jeito Você começa a ir rezando contigo Taca, 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 taca Cicando galera, taca, 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 taca Tu vai na lândula e tu tá louca tu brincando com o mundo Tu tá pedindo, você prepara, vou dançar pra esta atenção Tu, 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 tu Desce que rebola meu sonho, os meninos te olhando, te pego de jeito Se eu começar a ligar, eu não contigo Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, você vai aguentar Pai malanda, que tu tá louca, tô brincando com o bubu Pai malanda, que tu tá louca, tô brincando com o bubu Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Desde já no meu coração o seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei um proberto E me deu tanto amor De quem nunca me deixou Viu tomar conta de mim Eu achei um proberto E me deu tanto amor De quem nunca me deixou De quem nunca me deixou Viu tomar conta de mim Se a Diego Rodrigues ao vivo Sucesso das antigas De quem nunca me deixou De quem nunca me deixou E eu achei um proberto E eu achei um proberto Você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Que pena no meu coração não é o teu lugar Que pena no meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio E eu achei um proberto E me deu tanto amor De quem nunca me deixou Viu tomar conta de mim E eu achei um proberto Um proberto E me deu tanto amor De quem nunca me deixou Viu tomar conta de mim E eu achei um proberto Um proberto Que me deu De quem nunca me deixou Viu tomar conta de mim E eu achei um proberto E eu achei um proberto E me deu tanto amor De quem nunca me deixou Viu tomar conta de mim De quem nunca me deixou 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 E sabadou com as amigas na praia de Jacomã Chama as primas, as colegas, também chama as irmãs Hoje vai rolar, eu tô embasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, botei o cheiro de avião Só pra dar o clima, as alvinhas rolo no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão E sabadou com as amigas na praia de Jacomã Chama as primas, as colegas, também chama as irmãs Hoje vai rolar, eu tô embasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, botei o cheiro de avião Só pra dar o clima, as alvinhas rolo no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Cetigo Rodrigues Aumentei o volume Bora de repertório novo Cetigo Rodrigues Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver, nossa pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver, nossa pelada Vai vou fazer um cabelo Vai rabedão, vai rabedão, vai rabedão Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a belada Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a belada Só pra te ver dançar a belada Só pra te ver dançar a belada Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a belada Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a belada Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai Vai pra Rosa, Sérgio Rodrigues, olha o meu será papai Coisa linda, charmosa, Samara Deixa eu bater na sua cara, deixa eu amar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Olha a bonita e já posa, gatinha bem rosa A Samara trai, você não quer mais, a Samara trai Um beijo ardente, olha de serpente A Samara trai, você não quer mais, a Samara trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai A Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara A Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, e cantar perto assim da sua mão e não poder Veja lá, e se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E nesse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Fico no meu bem, duvidando, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Fico no meu bem, duvidando, te amo E tem jeito que eu sou o Marca do Negri, eu sou gravando tudo certinho, Rolinho, viu? Maradinha, cheia, hein, Jé? E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi E com meu bem, duvidando, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu bem, duvidando, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu bem, duvidando, te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu bem, duvidando, te amo Vai Sardino Rodrigues, de nome de DJ Jé Com essa Marca do Negri, um só Maradinha, cheia, Jé? Vai, porra, não Bora Essa aqui é o Ian dos Gordinhos, viu? Pra moda Usar tamanho X, 0, vestindo 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Atamento e cheiroso E jazeiro de gostoso E até agora é sem defeitos Tá quente, é como marial Se não tem o tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou Gordinho da mão Gordinho da mão Só com o lado do meu copinho Essa padinha aí doidou Gordinho da mão Gordinho Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou Gordinho da mão Gordinho da mão Só com o lado do meu copinho Essa padinha aí doidou Gordinho da mão 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 Pra quê? Tem como o barilhão? Se não tem um tempero Põe a barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor O gordinho do amor Foi só provar com meu corvinho a safadinha e doidou Gordinho do amor No gordinho Põe a barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor O gordinho do amor Foi só provar com meu corvinho a safadinha e doidou Gordinho do amor O Gordinho, amor Vai, porra, Zé Que nome de Jei, chefe, essa marca do meu sol Vou mencionar o meu será Vai, porra, porra, porra